Hoje tem festa das puta, eu não tenho culpa Depois que ela bebe, quer saber do lambi-lambi Quer saber do chupa-chupa Ela já tá na brisa, relaxou na pica E falou pra nós que tá ardendo a periqueta Bora de caô, tá? Vem com o jeitinho, com o jeitinho que eu sei que tu aguenta ainda, tá? Tá, 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 dando show com a perenéca Tá fudendo bem a benção, tá no tal do trepa-trepa Sapeca, então, então puta vai me ousa Me morde, depois me chupa Car de boca e lambosa, abusa Tá, tá, dando show com a perenéca Tá fudendo bem a benção, tá no tal do trepa-trepa Sapeca, então, então puta vai me ousa Me morde, depois me chupa Car de boca e lambosa, abusa Tá, me chupa com a perenéca Tá, me chupa com a perenéca Tá de, tá de parabéns, hein? Tá na onda da tequila Já tomou duas balinhas Já fudendo sem camisinha Que isso, novinha? Tá, tá, dando show com a perenéca Tá fudendo bem a benção, tá no tal do trepa-trepa Sapeca, então, então puta vai me ousa Me morde, depois me chupa Car de boca e lambosa, abusa Hoje tem festa das puta E eu não tenho culpa Depois que ela bebe Quer saber do lambi-lambi Quer saber do chupa-chupa Ela já tá na brisa Relaxou na pica E falou pra nós que tá ardendo a periqueta Para de caô, tá? Vem com o jeitinho, com o jeitinho Que eu sei que tu aguenta ainda, tá? Tá, tá, tá Dando show com a perenéca Tá fudendo bem a benção Tá no tal do trepa-trepa Sapeca Então, então puta vai me ousa Me morde, depois me chupa Car de boca e lambosa, abusa Tá, dando show com a perenéca Tá fudendo bem a benção Tá no tal do trepa-trepa Sapeca Então, então puta vai me ousa Me morde, depois me chupa Car de boca e lambosa, abusa Tá no show com a perenéca Tá no show com a perenéca Tá de parabéns, hein? Tá na onda da tequila Já tomou duas balinhas Já fudeu sem camisinha Que isso, novinha? Tá, dando show com a perenéca Tá fudendo bem a benção Tá no tal do trepa-trepa Sapeca Então, então puta vai me ousa Me morde, depois me chupa Car de boca e lambosa, abusa Caralboic, pra mim você é o mais pica danado Caralboic, pra mim você é o mais pica danado Caralboic, pra mim você é o mais pica danado Caralboic, pra mim você é o mais pica danado Caralboic, pra mim você é o mais pica danado Caralboic, pra mim você é o mais pica danado Caralboic, pra mim você é o mais pica danado Caralboic, pra mim você é o mais pica danado Caralboic, pra mim você é o mais pica danado